A série do Senhor dos Anéis está chegando e nesse vídeo a gente vai contar tudo que a gente sabe sobre essa série. E o nome da série é Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Essa série aqui é um drama épico de fantasia que vai ser da Prime Video e vai estrear no dia 2 de setembro desse ano. É, ela deve ter 5 temporadas e nessa primeira temporada desse ano a gente provavelmente vai ter 8 episódios. Deve ser a série mais cara já produzida na história até agora com um custo de 1 bilhão de dólares. É, só pra vocês terem ideia, a primeira season agora deve custar um pouco mais de 400 milhões de dólares. Claro, a infraestrutura que eles vão preparar agora pra essa primeira season, boa parte vai ser usada também nas seasons seguintes. Sem contar também os custos de marketing que a série vai ter. A Amazon investiu 250 milhões pra ter direitos aqui sobre o material dessa série. É, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, ele é fã de token e ele fez de tudo pra conseguir os direitos de reprodução aqui do material do token pra vocês terem ideia, né? A Amazon ganhou da Netflix e da HBO no leilão organizado pela Tolkien State, que era a detentora dos direitos sobre esse material. E a primeira temporada foi gravada na Nova Zelândia, assim como os filmes, já a segunda temporada deve ser gravada em Londres. É a série baseada na obra do Tolkien, essencialmente no que acontece ali durante a segunda era de Arda. Que a gente vê muito desse material nos apêndices do Senhor dos Anéis e no livro O Silmarillion. Então são basicamente eventos que aconteceram antes do livro O Hobbit e antes do livro O Senhor dos Anéis. E a Amazon aqui adquiriu os direitos, então, de tudo que é descrito no livro O Hobbit, O Senhor dos Anéis e os apêndices. É, então a Amazon não tem direitos sobre o que tá escrito no livro O Silmarillion, os contos inacabados e na coletânea História da Terra-média, por exemplo. Tá, mas daí se tu te perguntar assim, tá, mas peraí, a segunda era, ela não tá toda descrita ali no Silmarillion? Sim, ela tá, mas a Amazon só tem direitos, ela só pode colocar na série aquilo que aparecer nos apêndices desses livros que eu citei pra vocês. É, mesmo assim, os produtores, eles comentaram que é possível desenvolver a história só com o que a gente tem nos apêndices ali do Senhor dos Anéis, tem como desenvolver os arcos dos personagens sem pisar no que eles chamam de o território proibido do Silmarillion. Bom, então bora aqui comentar sobre o eixo principal dessa história aqui dessa série. É, a gente provavelmente vai acompanhar aqui a história da Forja dos 20 Anéis de Poder e o destino de cada um desses anéis como é descrito no Poema do Anel, que a galera já conhece dos livros ali, dos filmes, que diz assim Eu fico toda arrepiada com esse poema no vídeo de a hora de assistir essa série. E a gente sabe também que a gente vai acompanhar o destino dos três anéis que vão pros elfos, que é o Nária, Nênia e Vilha. É, sete anéis vão pros anões, né? Pros senhores das casas dos anões. E nove anéis vão pros homens ali. A gente sabe que eles ficam corrompidos ali pelo anel, eles têm uma vida longa, mas eles acabam se transformando nos Nazgul, que são os servos do Sauron. É, a gente tem um anel que o Sauron ali, ele forjou em segredo, sem contar pra ninguém. Provavelmente a gente vai ter mais pra frente um vídeo aqui no canal, né? Detalhando um pouco mais sobre os anéis do poder. Então a gente vai poder conversar e debater um pouco mais sobre a história desses anéis de poder. E provavelmente aqui na série a gente vai ver como que depois de um longo período de paz e tranquilidade, a gente tem de novo o mal através dos anéis aqui no mundo. É, a gente tá aqui no momento de calmaria, depois de todas aquelas guerras contra o Morgoth, que foi realmente o grande vilão aqui da Primeira Era. É, o Sauron é o aprendiz do Morgoth, então a gente vê que ele sumiu aqui nessa parte, né? Assim, nesse período, e aí o povo todo tá esperando um período de sossego e de paz. É, provavelmente na série, não na primeira temporada, mas nas temporadas seguintes, a gente deve acompanhar a ascensão do poder do Sauron, ver como que ele enganou todo mundo pra forjar os anéis, e ver a influência desses anéis ali em todos os povos. E o ápice aqui dessa série, eu acho que vai ser aqui a última aliança entre os homens e os elfos contra o Sauron. Eu espero que seja muito épico, eu tô toda arrepiada. É, a gente já sabe ali que entre os protagonistas da série a gente vai ter a Galadriel, o Euron, o Isildur, outros personagens importantes da Segunda Era de Arda, e também alguns personagens novos que vão ser criados agora pra série. E outra informação que a gente tem é que, assim, apesar de os hobbits não aparecerem nesse período aqui da história, a gente provavelmente vai acompanhar os Harfuts, que são os ancestrais deles, os pés peludos. É, inclusive a gente já viu um pouco deles no teaser que a Amazon liberou agora durante o último Super Bowl. E apesar da série focar bastante ali no reino de Númenor, que fica fora da Terra-média, eu acredito ali que vão passar muitos eventos dentro da Terra-média, isso vai ser muito legal. É, a gente já sabe que a gente vai ver o reino de Lindon, né, que é o reino que aparece ali no noroeste de Terra-média, onde depois vão ficar os Portos Cinzentos, e a gente vai ter também o reino de Khazad-dûm, onde lá nos filmes a gente vê que o Gandalf luta futuramente contra o Belroth. Até porque a gente sabe aqui que o rei anão, Durin IV, tem um papel bem importante aqui nessa série. É, ele vai ser o cara que vai liderar os anões em Khazad-dûm, naquela resistência contra o Sauron no final da Segunda Era de Arda. Agora, um desafio aqui que a série vai ter é desenvolver, assim, milênios aqui da Segunda Era em cinco temporadas. É, por exemplo, a gente tem ali um personagem que é muito importante, que é o Isildur, que é aquele cara que não joga um anel na Montanha da Perdição e o Elrond fica gritando Isildur! Ele vai ter um papel importante no final da Segunda Era, mas provavelmente no início da série, na primeira temporada, ele ainda não vai ter nascido. Então a Amazon vai ter um grande desafio ali de organizar essa linha do tempo enorme em pouco tempo de tela. É, e a gente já tem algumas fotos que foram liberadas pela galera da produção na Amazon, em que a gente já pode ver um pouco da ambientação da série e um pouco dos personagens que vão aparecer aqui também. Aqui na primeira imagem que a gente pôde ver, que foi liberada em 2021, ela mostra um pouco de Valinor, a cidade de Valmar e as duas árvores ali dos Valar, Laurelin e Telperion. Eu confesso pra vocês que na primeira vez que eu olhei pra essa foto, eu demorei ali uns cinco segundos pra ver essas árvores, velho. Quando eu vi, eu pensei, cara, essa série vai ser sensacional. Aí nessa outra foto a gente vê a Galadriel como o comandante aqui do Exército do Norte, eu achei bem maneira essa foto. Ó, aqui dá pra ver o príncipe Durin IV no reino de Khazanun. E essa aqui é a princesa Anã, a Disa, né, que ela é irmã do touro em escudo de carvalho. E já rolou polêmica com essa personagem, já que ela não tá sendo retratada de maneira fiel aos livros do Tolkien, já que ela deveria ter barba como as mulheres Anãs, né. Ó, esse aqui já é o Arondir, que é um elfo da floresta que foi criado pra essa série. Então ele não existe nos livros, mas foi criado aqui pra série da Amazon. Nessa outra foto aqui a gente vê um encontro da Galadriel com o Halbran, que é outro personagem novo e a gente sabe que ele tá fugindo ali do passado dele. Esse aqui vai ser o Elrond da série, aqui ele aparece como um líder elfo mais jovem, ali um cara ambicioso. Eu tô curioso pra ver como é que ele vai aparecer aqui na série, né. Ó, já nessa foto a gente vê a Bronwyn, que também é uma personagem nova e a gente vai ver um pouco do romance proibido dela com o elfo Arondir. Nessa foto aqui a gente vê um encontro entre o Elrond e a Galadriel no reino de Lindon e aqui dá pra ver a Bronwyn mais de perto, né, no apotecário dela. A gente já sabe que ela é uma healer, né. Ó, aqui nessa foto a gente tem o diretor, que é o G.A. Bayona, apontando ali pra dois caçadores nômades. Inclusive estão rolando algumas teorias se esses dois aí seriam os pés peludos vestindo asas ou seriam os vampiros, que eram criaturas que eram bem comuns na Primeira Era. Talvez alguns ainda apareçam aqui na Segunda Era. Aqui nessa foto são os dois showrunners, né, as filmagens que estavam rolando na Nova Zelândia, que é o Patrick McKay e o J.D. Payne. E essa foto aqui é do Hal Brandt, que é o personagem novo que a gente viu encontrando a Galadriel lá na outra foto. Inclusive a gente teve a oportunidade de ver algumas imagens novas no trailer que foi liberado nos últimos dias aí no Super Bowl. Aqui, por exemplo, já deu pra ver a imagem do Gil-Galat, que é o Alto, o rei dos Nóldor, na Terra-média, no reino de Lindon. E uma das imagens mais maneiras do trailer, pra mim, foi essa do reino de Númenor. A gente deve ver aqui o auge de Númenor, que é um reino que já não existia mais durante a época do Senhor dos Anéis. E eu nem preciso comentar pra vocês a empolgação que a gente tá com essa série aqui. Ao longo dos próximos meses, até o lançamento da série em setembro, a gente vai lançar alguns vídeos falando sobre assuntos diferentes e um pouco da nossa expectativa pra essa série. Então, se quiser ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai fazer de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum desses vídeos. Se inscreve também em todas as nossas redes sociais, Instagram Budognerd, Discord Budognerd. Bora dar um like nesse vídeo. E comentem aqui pra gente saber também a expectativa de vocês pra essa série, que na minha opinião deve ser uma das maiores produções cinematográficas da história, pelo menos em orçamento, e é isso que a gente espera que seja em qualidade também, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus